Apoio Lojas G, a gigante do seu lar, MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica. Rede de postos Sete Mares, tudo que você e seu veículo precisa. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Casas Aleia, casa com seus sonhos. Vem pra Claro. Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. Vindro Box, pra quem leva qualidade a sério. Sesc Três Lagoas, educação que inspira confiança. POVO DE TRÊS LAGOA Olá, sejam todos bem-vindos ao programa da Família Três Lagoense. Ao vivo pela TVCHD Canal 13.1 e, claro, pelas plataformas digitais, portal RCN67 e as redes sociais do grupo RCN. Bom dia, Mari Verdun. Bom dia, Israel Espíndola. Bom dia, Israel Espíndola. Bom dia pra nossa audiência. Eita, gente, e ó, essa animação toda é o quê? Eu tomo aqui. Ó, segunda-feira. 11 de novembro e de 2024. 11 do mês 11, às 11 horas da manhã e 11 minutos. Sabe o que isso significa? Não, Israel, não é isso não. É que nessa semana a gente tem feriado. Ah, eu pensei que era do bicho. Pensei que era bicho. E a semana só tá começando e eu desejo pra vocês que seja uma semana repleta de bênçãos, de sonhos realizados, de objetivos finalizados. Enfim, gente, que seja uma semana incrível. Exatamente, incrível. Vamos? Vamos. Tá pronto? Eu tô. Meu nome é pronto. Vamos com os destaques, então, do nosso programa de hoje. Olha só, Israel, eu queria que você estivesse lá. Queria, eu vi. Era sua cara, porque, gente, Colégio Anglo promove a sétima-feira da liderança, cujo tema era esporte, Israel. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. E foi incrível. Não acredito. Incrível. Trânsito enfrenta aumento de acidentes e também os desafios aqui da nossa cidade. Esse trânsito... Tá daquele jeito, né, Israel? Meu Deus. E olha só, gente, hoje tem TV Sem Emprego, então fique atento às oportunidades das vagas para o mercado de trabalho, hein? Semana de tempo estável e altas temperaturas. Daqui a pouco a Mari chega com a previsão do tempo, mas já adianto que vai fazer calor e a partir de amanhã tem aquela chuvinha de verão, cai ali, cai a colar. Pois é, pode se preparar. Exatamente. E olha, nós vamos com os destaques da nossa equipe de reportagem. Olá, para você que acompanha o TVC Agora, daqui a pouquinho eu trago uma reportagem a respeito da campanha Natal Solidário da APAI. Daqui a pouquinho eu trago todos os detalhes. Olá, bom dia para você que acompanha o TVC Agora. Daqui a pouco eu trago informações sobre a redução da bandeira tarifária na energia elétrica no mês de novembro. É já, já. Olá, Israel. Daqui a pouco vamos falar de feminicídio. Final de semana sangrento e trágico para mulheres em Três Lagos. Daqui a pouco todos os detalhes. Pois é, difícil, né? Essa situação, mais um feminicídio aqui em Três Lagos. Daqui a pouco o Alfredo chega com pulseira de prata. Conta detalhes desse crime horrendo que aconteceu na madrugada de domingo. Mas, mas... Daqui a pouquinho a gente fala sobre este assunto. Mas, a nossa live já está no ar e você pode, você deve comentar. Curtir e compartilhar também. Ó, está aqui já, ó. Facebook, arroba JP News MS e Facebook, arroba Cultura TVC. Claro que esses mesmos endereços são do nosso Instagram, que você pode seguir as nossas páginas também. Lá no Instagram. É, 67992344539 é o WhatsApp meu, da Mário e o seu. Isso mesmo. Lá você pode mandar sua mensagem de texto, a sua nota de áudio, a sua foto, a sua selfie, a receita do bolo. Enfim, fique à vontade para interagir conosco, porque isso aqui é só de nós três. A reclamação do nosso bairro, do seu bairro. Também, pode ficar à vontade e mandar aqui, tá bom? Ou, claro, 6735097500, que é a nossa central de prêmios. E por lá, todo dia tem sorteio. Seja na Cultura FM, seja na Band FM ou aqui, sempre tem um sorteio, um presente para você. Então, mande a palavra TUDO para o 35097500 e, ó, boa sorte. Falando em boa sorte, no final do ano, nós já temos prêmios de Natal. Mas, aproveitando que a Isa está aqui, a casinha de bonecas ainda está aqui, né? Tá. Então, nós vamos sortear novamente, Israel. Vamos ver com a nossa equipe aqui do grupo, para saber como que vai ser o sorteio, qual que vai ser a dinâmica. E aí, eu aviso para vocês. Então, olha, fiquem atentos, viu? Muito bem, muito bem, muito bem. Ó, vamos. Bora. TVC Agora está no ar. TVC Agora. Uma nova lei acaba de ser aprovada na Assembleia Legislativa. Essa é só uma parte do trabalho dos deputados e se expande por todo o Estado. A atuação da Assembleia está no negócio da Franciele, que abriu as portas graças aos incentivos fiscais e gerou empregos. Está no ensino do Pedro, na valorização do professor Caio e na ronda escolar das escolas. Está no bem-estar do Mariano, que não precisa viajar quilômetros para o seu tratamento. Também está na terra da Cleo, que produz com subsídios da agricultura familiar. Seja na defesa dos direitos de cada cidadão ou na proteção do meio ambiente, o trabalho da Assembleia está nas leis, na fiscalização dos recursos, nas políticas públicas que impulsionam o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul e transformam a vida da nossa gente. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Estado do Pantanal Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. Acelere a sua banda larga para se conectar ainda mais com seus filmes favoritos, séries, novelas, shows, jogos, redes sociais e muito mais. Então aproveite a sua oferta. Assine Claro Fibra 350 Mega e leve 500 Mega mais Globoplay incluso por R$ 49,90 por mês no Multi, nos seis primeiros meses. Ligue para 0800-720-1234. Vá até uma loja ou acesse claro.com.br. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição. Para tudo, para tudo! Quer comprar sapato e ainda pagar barato? Só neste dia 7 tem o DIAB Passalete. As duas lojas Passalete Centro e Shopping com 30% de desconto. E isso mesmo, o preço de etiqueta menos 30%. Uma super promoção para você aproveitar. São mais de 50 mil pares com preços incríveis. Só neste dia 7 tem o DIAB Passalete. Corra porque é por tempo limitado e só enquanto durar o estoque. DIAB Passalete. Nas duas lojas Passalete de Três Lagoas. No Shopping Três Lagoas e no Centro. Especial de Natal Lojas G. Visite nossas lojas e faça deste Natal um momento mágico. Ponteira Estrela 20 centímetros com glitter de R$ 12,99 por R$ 9,99. Saia para Árvore de Natal 60 centímetros de R$ 24,99 por R$ 19,99. Irlanda Natalina com boneco 30 centímetros de R$ 44,99 por R$ 34,99. Parcelem até 12 vezes sem juros nos cartões. Especial de Natal Lojas G. A gigante do seu mar. Vidro Box. 25 anos de dedicação e excelência. Desde 1999, atendendo Três Lagoas. A Vidro Box conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio, oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia, garantindo um padrão de excelência. Na Vidro Box, cada projeto é tratado de forma personalizada, sempre visando atender as necessidades únicas de cada obra, residenciais ou comerciais. Vai construir? Chame a Vidro Box. Vidro Box. Para quem leva qualidade a sério. Rua João Carrato, 1040. Atenção! Chegou a Black Friday no Instituto Visão Solidária. São mais de 2 mil modelos de armações com 90% de desconto. E na compra das lentes Powertec 8K, você ganha 50% de desconto no segundo par. Black Friday IVS. Experimente o poder da tecnologia com a Powertec 8K. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Na Rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Confira o regulamento. O SESC é uma escola que você pode confiar e eu vou te contar o porquê. Porque possui a certificação ISO 9001, que garante o elevado padrão de qualidade. Com o ensino bilingue e o uso da tecnologia aliada ao ensino-aprendizagem, aqui o seu filho aprende muito mais e desenvolve competências importantes para o futuro. Ah, e o melhor, material didático já está incluso na mensalidade. SESC Três Lagoas Educação inspira confiança. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na Rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora da Previsão do Tempo. Deve ser agora. E vamos com a Previsão do Tempo para mais uma semana. Só para a gente fazer uma comparação, gente, a semana passada foi chuvosa e com temperatura amena aqui em Três Lagoas. E também, né, nas demais cidades da região leste. Já essa semana, o calor volta a ser intenso, porém, o que não estava previsto era chuva, né? Até sexta-feira passada, a previsão era de que não teria chuva nessa semana. Mas, né, conforme o verão, né, já está chegando, já está se aproximando, teremos muito calor acompanhado de pancadas de chuva rápida em áreas isoladas. Exatamente do jeito que o Israel falou. Sabe, do nada, assim, uma chuvinha e para, o sol volta. Exatamente assim será a nossa semana, essa semana, né, que já iniciamos aí. Vamos abrir aqui a janela do TVC agora para saber como que tá o tempo lá fora. Olha só essas imagens incríveis que o nosso repórter cinematográfico, Alfredo Neto, traz sempre para a gente. Olha esse céu maravilhoso, céu azul, com algumas nuvens aqui em Três Lagoas, né? Hoje a mínima, a temperatura mínima registrada foi 21 graus e a máxima para essa segunda-feira, 35 graus. Exatamente, gente. Alfredo, mais uma vez, muito obrigada por essas imagens para mostrar para o pessoal como que está a nossa cidade. Então, está ensolarada com algumas nuvens no céu, né? A primavera aí sendo incrível, deixando Três Lagoas ainda mais bonita. Mas, claro, né, aquele calor insuportável está normal aqui na nossa cidade. Agora, nós vamos conferir a previsão para amanhã nas temperaturas, né, aqui em Três Lagoas e nas demais cidades da região leste. Três Lagoas, então, amanhã, mínima de 22 e máxima de 35. Braslândia, mínima de 20 e máxima de 34. Água Clara, mínima de 22 e máxima de 37 graus. Em Aparecida do Tabuado, por lá, mínima de 22 e máxima de 36. Paranaíba, mínima de 23 e máxima de 36. Inocência, mínima de 23 graus e máxima de 35 graus. Essas são as temperaturas para amanhã, terça-feira, aqui em Três Lagoas e nas demais cidades da região leste de Mato Grosso do Sul. Israel. E na última sexta-feira, 8 de novembro, foi realizada a sétima edição da Feira Liderança no Colégio Anglo. A Mari Verdã esteve por lá e acompanhou com todos os detalhes. Confira. Vencendo desafios. O poder do esporte na liderança. Esse foi o tema da sétima edição da Feira da Liderança do Colégio Anglo, em Três Lagoas. Planejada durante todo o ano letivo, a feira acontece com o empenho de todos os alunos e professores. Bom, a Feira da Liderança, ela surge do nosso projeto na escola, que é o projeto socioemocional Líder em Mim. E esse projeto, ele celebra, né, no final do ano, trazendo para os alunos, né, um projeto que vem ao longo do ano, sendo desenvolvida a ideia de liderança, né, trabalhar a proatividade, trabalhar o ganha-ganha. E isso é traduzido dentro das atividades acadêmicas. Então, todo ano, a escola traz à Feira da Liderança alguns temas, né, relevantes, atuais e trazendo o protagonismo do aluno. Aberta ao público, todo ano é esperado mais de 1.500 pessoas. Dentre elas, alunos, pais, familiares e amigos. O ano passado, né, nós superamos aí todas as expectativas e esse ano promete, né, ter ainda mais. Quantas pessoas, aproximadamente, são aguardadas aqui? Por volta de quase 2.000 pessoas. A feira é realizada desde o ano de 2018. Até 2020, tinha como título apenas Feira da Liderança. Já em 2021, pós-pandemia, a feira começou a ser temática. Em 2021, o primeiro tema escolhido foi Celebrando a Vida. Em 2022, foi Uma Viagem pelo Mundo. Já em 2023, Comunicar é Conectar. Desafios e Inovação no Século XXI. O tema desse ano de 2024 é Vencendo Desafios. O poder do esporte na liderança. Por aqui, alguns esportes ganharam destaques, como futebol, judô, surf, natação, basquete e muitos outros. Promovendo conhecimento e incentivando ainda mais os alunos para o mundo esportivo. Caio Piacente tem 13 anos e está no oitavo ano. Ele estuda no ângulo desde 2018 e já pratica dois esportes. O futsal e o vôlei. É muito bom, né? Porque no futsal a gente jogou o Jets, representando a escola, no campeonato da cidade. E no vôlei a gente representou tanto o Jets quanto o estadual. Que é ir no Jets representando a escola e o estadual representando a cidade e também a escola. Uma feira cujo esporte foi 100% valorizado. Recordaram as Olimpíadas Rio 2016, a história do esporte no Anglo Três Lagoas e no estado de Mato Grosso do Sul. E também a tão emocionante para Olimpíadas. E olha só, uma das homenageadas de hoje, a atleta Silvânia Costa já está aqui ao meu lado. Silvânia, seja muito bem-vinda. E olha só, como é ser homenageada pelo futuro do nosso país, que são os alunos do ângulo. Estou bastante feliz, muito emocionada. Essa é uma missão que a gente tem. Não é só colocar uma medalha, mas mostrar a cidadania, a superação, que as crianças de hoje é o futuro de amanhã. Amanhã eu vou estar em casa, sentada, assistindo e vendo as crianças dar continuidade a esse meu trabalho. E quem também esteve presente representando o Três Lagoas no futebol foi o Adilson Ferreira de Souza, mais conhecido como Popó. Eu acho muito importante, porque todos nós sabemos que o esporte é um dos melhores educadores que existe. Então a gente, como adultos, eu acho que é o nosso dever incentivar as crianças ao esporte. E a iniciativa do ângulo tem sido realmente muito importante na vida de cada uma dessas crianças. Ainda falando do futebol, quem lembra desse Três Lagoense que carregou a tocha olímpica nas Olimpíadas Rio 2016? É ele mesmo, Tiago Rodrigues da Silva. E ele conta como foi essa emoção. Foi uma coisa bem assim, eu não acreditei. Apareceu no meu e-mail assim, quem se atreve a carregar a tocha olímpica na época, 2016? E aí eu vi aquilo lá e falei, vou entrar nesse trem. E aí entrei, fez tudo que tinha que ser feito lá. E aí foi passando por etapas. Aí tipo assim, mandava um e-mail, só que eu estava sem acreditar. Mandou um e-mail, você estava entre os mil. Falei, gente, entre os mil. Aí depois entre os cem, entre os cinquenta. E toda vez mandando um e-mail. Aí quando eu cheguei entre os dez, ele falou assim, agora você vai receber uma camiseta. Aí passou um tempo, eu recebi outra camiseta. Aí eu falei, o negócio é sério mesmo. E aí foi indo, aí quando eu estava perto de uma semana já de carregar a tocha, veio uma carta para mim que eu tinha sido, aqui de Terezagô, eu tinha sido escolhido para carregar lá em Campo Grande. E assim, foi uma emoção muito grande para mim, para minha família. E assim, igual o professor falou para trazer, eu falei, posso ir lá? Porque é um carinho muito grande que a gente tem. É uma lembrança que fica. Para mim, mas o que tem a ver? Mas assim, isso aqui é uma coisa que eu vou guardar para sempre no meu coração. Então, para mim foi uma alegria imensa, né? E você contando, dá um frio na barriga até hoje. Meu Deus, nossa, eu não tenho... Tipo assim, no momento, no dia que eu fui lá carregar, eu dou aquela multidão de gente. Sem acreditar, porque assim, você fala, pô, só você em Terezagô, você ser escolhido. E hoje ter um presente desse aqui. Porque muitas vezes você fala assim, ah, mas foi escolhido, mas eu tenho a prova, né? Está aqui a tocha, então, assim, é uma coisa bem legal para mim gravar na memória, né? E atualmente, Três Lagoas está sendo representada por sobrinha e tia. Isso mesmo. Maria Eduarda da Silva e Vitória Barreto são as mais novas atletas três-lagoenses e também estavam presentes na sétima edição da feira. Eu fico muito feliz, né? Por ter recebido esse convite. E muito alegre também, me sinto muito bem. E agora para a turma que quer entrar no atletismo, o que você indica? Qual que é o seu conselho? Bom, entra, é muito bom. Garanto que não vai se arrepender. E também vai conhecer vários lugares, vai conhecer experiências novas, vai fazer amizades novas. E ganhar títulos também. Eu me senti muito... Eu me senti com orgulho de mim mesma, principalmente. E me senti muito agradecida, né? Agradecer a Deus, agradecer ao pessoal aqui do Angulo. Por ter a oportunidade de vir aqui e colocar na cabeça de várias crianças que o esporte é bom. E aqui, como tem vários outros esportes, mas eu representar o atletismo, que é o que eu faço. Eu me senti muito orgulhosa de mim mesmo, do Reinaldo também, que é meu técnico. E o final do ano letivo chegou. Mais uma Feira da Liderança realizada com sucesso. Mas a pergunta que não quer calar. Qual será o tema da Feira do ano que vem? Para 2025, a gente vai seguir o cenário atual, atualidades, né? Mas, por enquanto, é segredo. A gente espera que seja melhor do que esse ano, ainda supere todas as expectativas de pais e alunos. Gente, foi incrível, ó. Um beijo para vocês. Agora, aqui do meu lado, já para falar as novidades dessa semana. Que tem feriadão chegando. Mas, ó, não se preocupa, viu? Porque a Rede Pós Sete Mares está pronta. Todos os pós para te atender, né? Isso mesmo, Maju. Bom dia. É isso mesmo, Mari. Bom dia. Inclusive, parabéns pela reportagem. Muito bonita. Essa semana, mais um feriado. Novembro chega com tudo. Tivemos um feriado no começo do mês. Agora, mais um feriado. Dia 20, temos feriado de novo. Exato. Olha só. Mas esse, gente, feriado na sexta-feira, ele tem um gostinho diferente. Não tem? Tem um cheiro diferente. Tem um cheiro diferente. Gente, olha, sexta-feira, feriado, sabado, domingo, nosso final de semana aí, mais longo para aproveitar bastante, para descansar, para curtir com a família, com os amigos. E, é claro, com a rede de postos Sete Mares, porque você sabe, faça chuva ou faça sol, feriado, independente, nós estaremos lá para te atender 24 horas por dia, em conveniência e nas nossas pistas de abastecimento também. Olha, Maju, então a gente já deixa o recado aqui para vocês. Claro, o melhor combustível, o melhor preço da cidade, o melhor atendimento, você encontra em um dos postos da rede de postos Sete Mares. Agora, Maju, conta para mim como que está a expectativa, principalmente, né, da equipe da rede de postos Sete Mares, que eu tenho certeza que está, ó, aguardando esse feriadão para trabalhar e também para esperar vocês lá. Final do ano, na verdade, tem um cheiro diferente na rede. Mari, nós adoramos festa disso, você já sabe. Quando vai chegando, assim, final do ano, a gente vem sentindo aquele cheirinho de Natal, de festa, de família e é isso que nós mais amamos. Toda vez que tem um feriado, a gente vê os clientes aproveitando, vai abastecer, mas sabe que tem um tempinho a mais, então já fica ali nas nossas conveniências. Você pode aproveitar também esse feriado para fazer aquela revisão no seu carro, que você vem adiando faz um tempo que eu sei, porque não dá tempo, o horário de almoço é muito corrido, pronto. É verdade. Aproveita esse feriadão, vai até um dos nossos postos e já faça a sua revisão, faz a troca do seu óleo, a manutenção básica do seu veículo. E eu tenho certeza que não vai ter problema de tempo, porque afinal de contas, sexta é feriado, sábado, domingo, nós estamos aí para te atender. Mas olha, Mari, eu adoro o feriado, eu adoro essa época de final de ano, vem muita coisa boa por aí dentro da rede. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que os clientes vão adorar, vem novidades agora para esse final de ano, fique ligado nas redes sociais, lembrando que agora nós temos apenas um Instagram, que é a Rede Sete Mares, para que todos os clientes possam ter acesso de forma mais fácil a todas as novidades e promoções da rede. Tá certo, Marju, olha, boa semana para você, muito obrigada por estar aqui com a gente e eu aguardo você sexta-feira aqui comigo. Pode deixar, sexta, feriadão, eu vou curtir aqui com vocês e com você também, Mari. Tá certo, então. Israel Espíndola é com você. Muito bem, vamos aproveitar então que já estamos abastecidos e vamos até Campo Grande, direto dos estúdios da CBN, Gerson Wassoff, chega aí com destaque. É, meu amigo, final do ano e a preocupação dos pais. Ano letivo, é hora já de pensar na matrícula e na rematrícula. Bom dia. Exatamente, Israel. Bom dia para você, para todos aí em Três Lagoas. Pois é, a gente sabe que o período letivo só inicia em 2025, mas as pré-matrículas já podem ser realizadas aqui em Mato Grosso do Sul, viu? Então, o assunto de hoje é também um aviso aí para os pais que têm filhos matriculados em escolas da Rede Estadual de Ensino. Começa nesta segunda-feira, então, o período de pré-matrícula da Rede Estadual de Ensino aqui em Mato Grosso do Sul. Vai ser realizada de forma virtual. Essa etapa é necessária para a reserva de vagas para os interessados em ingressar nas escolas estaduais do Estado a partir do ano que vem. Ao todo serão oferecidas 210 mil vagas em 348 unidades escolares em todos os municípios do Estado, tá? Além de 120 extensões. Hoje a Rede Estadual é responsável por atender mais de 190 mil estudantes aqui em Mato Grosso do Sul. Entre as novidades deste ano está a ampliação da oferta de vagas para o ensino em tempo integral em todo o Estado. Serão aí 12 mil novas vagas com destaque para a turma de ensino fundamental, anos iniciais e também anos finais do ensino fundamental. Bom, a matrícula digital pode ser feita pela internet. Tem já o site lá no nosso portal SN67, o link certinho. Também por telefone ou de forma presencial também. Em expansão nos últimos anos, a oferta de ensino em tempo integral em 2025 na Rede Estadual estará presente em 61% das escolas com aumento do número de vagas. O total, então, de número de estudantes matriculados nessas turmas pode chegar a marca de 52 mil estudantes nessas turmas integrais, né? 61% então das escolas vão ter esse ensino integral. Esse é o aviso de hoje, então, Israel. Só relembrando para os pais, para quem está nos acompanhando, lá no nosso portal RCN67, na aba Campo Grande, já tem uma matéria completa sobre isso. Para quem quiser conferir ali o site e também mais informações para poder fazer essa pré-matrícula e garantir, então, os filhos podem ingressar, então, na Rede Estadual de Ensino a partir do próximo ano, Israel. Tá certo, então, Gerson. Obrigado pela sua participação. Amanhã o senhor volta com mais destaques aí da nossa capital. Muito bem. Por aqui a gente segue falando agora de ontem, inclusive. Neste domingo, o hospital... Opa, desculpa, Bruno. Fui eu que errei. Deixa eu me posicionar direito. Muito bem. Neste domingo, o Hospital Auxiliador realizou a sexta costelada beneficente em prol de compra de equipamentos para a unidade. Acompanhe a reportagem. A costelada foi realizada no espaço Arena Mix, onde os participantes puderam se deliciar de uma deliciosa costela, que foi preparada pelo Lions Club de Junqueirops e Mirandópolis. Leandro Soares falou como funciona o preparativo do churrasco. O processo já começa uns dias antes, né, a preparação. Mas no sábado a gente tempera a carne, né, passa o sal. E no domingo, perto das cinco da manhã, a gente põe a fogo e coloca para assar. Quanto tempo que leva para a pronta? De quatro a cinco horas, mais ou menos. Quantos quilos de carne? Aqui acho que deu 950 quilos de carne. Leandro disse que é muito gratificante preparar o churrasco em prol de uma entidade tão importante como o Hospital Auxiliadora. Isso aqui é de suma importância para a gente, né. A gente vem daqui lá, acho que dá 150 quilômetros, mais ou menos. 150 quilômetros. Todo ano a gente faz questão de vir, porque para a gente é muito gratificante poder ajudar, né. A diretora financeira do Hospital Dilma Canavarro disse que a costelada é um ato de congregação para o hospital. Primeiramente a unidade, né, a fraternidade que nos une muito como família auxiliadora. Esse evento, ele tem uma preparação e a preparação que é muito importante, porque o dia é a comemoração, mas a preparação de todos os colaboradores do hospital, os médicos, a direção. Então, essa fraternidade é que faz com que o dia seja melhor, seja bonito e congrega mais gente. A coordenadora da pastoral do hospital, irmã Yara Maria Pofo, destacou que o recurso arrecadado será utilizado na compra de poltronas para os acompanhantes dos pacientes internados. Com certeza, os acompanhantes dos pacientes para se sentirem melhor e a gente percebe que a comunidade realmente se faz presente porque é em benefício da comunidade. O diretor administrativo do Hospital Auxiliadora, Marco Antônio Caldeirão, participou arduamente da organização do evento, inclusive na organização do estacionamento. Primeiro, eu quero agradecer a presença de todos, agradecer a audiência de vocês e dizer para vocês que a sociedade está mostrando o resultado que o Hospital Auxiliadora está chegando por conta desses movimentos que a gente está vendo aqui. Estamos com a costelada praticamente com sucesso. Certamente, a gente vai conseguir comprar as cadeiras dos acompanhantes dos pacientes do SUS. Quero dizer para vocês que a gente é uma... a nossa tradicional costelada é anual, sempre no mês de novembro ou dezembro de cada ano. E a gente sempre consegue ter uma arrecadação legal que a gente consegue transformar tudo isso em melhorias para o nosso paciente do SUS. Nesse caso de agora, a gente está transformando em melhoria para o acompanhante do SUS. Quero dizer em nome das irmãs salisianas que o carisma do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora é sempre voltado para desenvolver o máximo que a gente pode da nossa saúde e dentro da nossa sociedade. Muito obrigado por vocês estarem com a gente, a todos os patrocinadores, a todos aqueles que se doaram, colaboradores, médicos, empresas. Quero dizer para vocês que é um prazer estar com vocês aqui. O operador de área de caldeira, Marcos Toscano, fez questão de comprar o convite para ajudar o hospital. Ele foi acompanhado com a família para participar da costelada. Além da comida deliciosa, teve muita animação, música, bingo e momentos de união e confraternização. É a primeira vez, eu vim a convite da minha irmã que trabalha no Hospital Auxiliadora. A minha mãe também está de visita aqui, veio do Pará. Também estamos aí no evento. E eu acho muito importante esse tipo de evento, porque a gente está contribuindo tanto na parte financeira como na parte de movimento, de solidariedade com o Hospital Auxiliadora, que é muito importante, um dos grandes hospitais de muita importância da cidade. Isso aí a gente ajuda a contribuir até para uma evolução do próprio patrimônio e as pessoas que ali frequentam. Que bacana, hein? Que bacana mesmo. Parabéns aí, parabéns aos envolvidos. E agora nós vamos falar de energia elétrica. A conta de luz poderá ficar mais barata em novembro, no mês de outubro, porque a bandeira tarifária é a vermelha, patamar 2, com a cobrança extra na conta. Agora é bandeira amarela com menor valor. A reportagem de Anne Galvão. Entre as lagoas, os comerciantes têm buscado formas de economizar energia elétrica. Devido ao período de estiagem e as mudanças climáticas, que afetam diretamente as hidrelétricas, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, ajusta as bandeiras tarifárias mês a mês. O ajuste da tarifa adicional recai diretamente na conta final. E muitos consumidores adotam alternativas para reduzir esse valor. O consumo é bem alto. E a gente está com a placa solar, resolvemos colocar por causa do consumo. São muitos freezers, fica ligado, a gente não desliga. Então é dia e noite ligado, então a gente recorreu para a placa solar. No mês de outubro, a bandeira tarifária estava no nível vermelho, patamar 2, a mais cara. A cobrança chegou a R$ 7,8 a cada 100 kWh. Agora, os consumidores terão um alívio no bolso, porque a bandeira passou para a amarela, a mais barata de todas. As bandeiras tarifárias indicam as condições de geração de energia no país e afetam o valor da conta de luz. Em novembro, a bandeira tarifária é a amarela, com acréscimo de R$ 1,88 a cada 100 kWh consumidos. A bandeira vermelha, patamar 1, tem aumento de R$ 4,46 por 100 kWh consumidos. E a mais cara, a vermelha, patamar 2, tem valor adicional de R$ 7,87 por 100 kWh. Em condições favoráveis, a bandeira se torna verde e não há cobrança extra na tarifa. No Brasil, a energia vem principalmente de hidrelétricas, que dependem das chuvas para gerar a eletricidade. Quando chove bastante, os reservatórios ficam cheios e a energia fica mais barata. Mas, quando a chuva é pouca e os reservatórios baixam, o país precisa recorrer às termoelétricas, que são mais caras e poluentes. Esse aumento no custo da geração de energia impacta o consumidor por meio das tarifas. E para aliviar, no final do mês, o comerciante Dinho Luiz conta que adotou medidas simples para economizar o uso da energia elétrica no dia a dia. Ele trabalha em uma sorveteria e o consumo mensal é alto, o que encarece a conta de luz. Nós começamos a usar uns métodos para tentar diminuir essa energia. Realmente estava muito cara. Agora vai para a bandeira amarela, deve ter uma redução. O que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo o seguinte, na parte da manhã, como os freezers ficam ligados a noite inteira, na parte da manhã a gente desliga tudo. Então desliga todos os freezers, desliga as luzes, geralmente não fica com luz acesa. Então isso trouxe bastante economia para a gente. E no final do mês, a diferença foi quase de 30% na conta de energia. Deu uma diferença bastante. A gente gastava na faixa de R$ 1.200, passamos a gastar R$ 800 com esses métodos. Tem que cuidar para não esquecer luz acesa, ar-condicionado, freezer, né? Buscar alternativas para economizar, porque senão salga mesmo no fim do mês. Não saia daí, porque no próximo bloco a gente vem com pulseira de prata e a triste notícia do feminicídio que aconteceu aqui em Três Lagoas na madrugada de domingo. Volto já! Uma nova lei acaba de ser aprovada na Assembleia Legislativa. Essa é só uma parte do trabalho dos deputados e se expande por todo o Estado. A atuação da Assembleia está no negócio da Franciele, que abriu as portas graças aos incentivos fiscais e gerou empregos. Está no ensino do Pedro, na valorização do professor Caio e na ronda escolar das escolas. Está no bem-estar do Mariano, que não precisa viajar quilômetros para o seu tratamento. Também está na terra da Cléo, que produz com subsídios da agricultura familiar. Seja na defesa dos direitos de cada cidadão ou na proteção do meio ambiente, o trabalho da Assembleia está nas leis, na fiscalização dos recursos, nas políticas públicas que impulsionam o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul e transformam a vida da nossa gente. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Estado do Pantanal. É, 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 é rádio, é TV. É, 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 é jornal na internet. É, 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 é conteúdo pra você que vive o MS. É, 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 rcn67.com.br É, 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 rcn67.com.br Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na Rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Atenção! Chegou a Black Friday no Instituto Visão Solidária. São mais de 2 mil modelos de armações com 90% de desconto. E na compra das lentes Powertec 8K, você ganha 50% de desconto no segundo par. Black Friday IVS. Experimente o poder da tecnologia com a Powertec 8K. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, na Rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Confira o regulamento. Oi, pessoal. Sabe onde é que eu tô? Aqui na minha casa alheia. E eu tenho certeza que o sonho da casa própria também é seu. Contando com um terreno de 85 metros quadrados, sua área construída chega até 44 metros quadrados. Com dois dormitórios, um banheiro, cozinha, sala de estar e jantar, varanda coberta, vaga de estacionamento e um diferencial muito especial. Pessoas com deficiência alheia pensou em um projeto com banheiro adaptado. Sonhou aí? Então corre na alheia, na Rua João Carrato, 333, e venha realizar esse sonho. Especial de Natal Lojas G. Visite nossas lojas e faça deste Natal um momento mágico. Ponteira estrela 20 centímetros com glitter de R$ 12,99 por R$ 9,99. Saia para a árvore de Natal 60 centímetros de R$ 24,99 por R$ 19,99. Irlanda natalina com boneco 30 centímetros de R$ 44,99 por R$ 34,99. Parcelem até 12 vezes sem juros nos cartões. Especial de Natal Lojas G. Mais gigante do celular. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui. Além de promoções todos os dias, você também pode pedir seu cartão Sete Farma e ter até 5 dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. MSCAP, compra e ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande. Premiação só para a nossa região. Eu sou do bairro Carquimortovidel e ganhei o carro no MSCAP. Eu sou do bairro Betaville, em Campo Grande e ganhei do MSCAP. Eu sou do Jardim Mansur, em Campo Grande e ganhei no MSCAP. No Supergiro, 20 prêmios de mil reais. No primeiro, sorteio, 10 mil. No segundo, 12 mil. No terceiro, uma moto Honda CG 160. E no quarto, sorteio, um Onix hatch. Isso mesmo, um Onix zero quilômetro. MSCAP, ajude e concorra. Para tudo, para tudo. Quer comprar safado e ainda pagar barato? Só neste dia 7 tem o DIAB Passa Alete. As duas lojas Passa Alete Centro e Shopping com 30% de desconto. Isso mesmo, o preço de etiqueta menos 30%. Uma super promoção para você aproveitar. São mais de 50 mil pares com preços incríveis. Só neste dia 7 tem o DIAB Passa Alete. Corra porque é por tempo limitado e só enquanto durar o estoque. DIAB Passa Alete. Nas duas lojas Passa Alete de Três Lagoas. No Shopping Três Lagoas e no Centro. Agora tá na hora. TVC agora. Tá na hora do Pulseira de Prata. TVC agora. Muito bem. De volta com o TVC agora. Agora e neste bloco, Pulseira de Prata, que traz as ocorrências policiais. Infelizmente, mais um caso de feminicídio que aconteceu na madrugada aqui em Três Lagoas. Ignorância. O que realmente aconteceu? Só sei que um monstro foi preso. Eu vou ao vivo com o Alfredo Neto, que traz os detalhes deste caso. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Israel. Bom dia a todos que nos acompanham. Israel, mais um caso a qual as mulheres se tornam vítimas da ignorância masculina. A brutalidade que faz aí das mulheres as principais vítimas. Esse caso de feminicídio, Israel, aconteceu na madrugada de domingo, quando por volta de uma hora da manhã, vizinhos desta vítima, a Vanessa de Souza Amâncio, que tinha 43 anos, ouviram os gritos de socorro dela. Assim que saíram para fora, ali na rua Maria Guilhermina Esteves, no bairro Jardim Santa Terezinha, os vizinhos avistaram um homem sair em uma titã vermelha e fugir do local. Eles foram até a casa da vítima, onde encontraram a Vanessa caída no solo, ensanguentada, ligaram para a polícia e também para o SAMU. Ambos foram até o local, a Rádio Patrulha, a Força Tática e também foi ao local o SAMU, a Unidade de Suporte Avançado do SAMU, a qual não puderam fazer nada. Vanessa teria recebido vários golpes de faca no pescoço e tórax e morreu ali de choque polvolêmico, esgotada, perdeu todo o sangue que tinha por conta da gravidade das facadas levadas. Assim que os policiais começaram a investigar o caso, os policiais militares conseguiram descobrir que Vanessa teria um relacionamento, teve um relacionamento com um homem de 53 anos, morador da cidade de Selvíria e, após o termo desse relacionamento, ambos estariam aí de relações rompidas e Vanessa estaria sendo perseguida por esse homem. Homem esse que os policiais conseguiram levantar a identidade ou endereço e rapidamente foi feita aí uma incursão da polícia militar de Selvíria até a residência desse suspeito, a qual conseguiu localizar esse homem identificado como Gessildo Asilon Gomes, de 52 anos, 53 anos, na residência. Os policiais chegaram no momento, Israel, que ele estava lavando as roupas sujas de sangue. O mesmo recebeu voz de prisão e para o delegado da polícia civil lá de Selvíria, ele disse o que aconteceu. Vamos acompanhar o que ele disse, Israel. Fala aí. Uma besteira. O que você fez? Vai, fala. Tira a vida da pessoa. Como é que ela chama? Vanessa. Vanessa, o que você fez com ela? Acho que eu matei ela. Você matou? Como é que foi? Com faca. Só uma besteira. Fiz uma besteira. Matei. Falou de uma forma, Israel, como se a vida da vítima que foi ceifada não valesse nada, fosse algo irrelevante. Infelizmente, é assim que a maioria desses casos são tratados quando os autores desses crimes são flagrados e presos no delito flagrante. Faz aquela sensação de arrependimento, falam que fez uma besteira, um momento impensado por conta do nervosismo e simplesmente fica por isso mesmo. Infelizmente, o prejuízo maior é para a família que vai ter que sepultar esta pessoa e vai ficar além, é claro, da sensação de saudade, a sensação de impunidade. Porque crimes como esse, essas pessoas que praticam esse tipo de delito, acabam passando um curto período de tempo na cadeia e assim que sai, já começa um novo relacionamento porque a vida deles continua, enquanto a da vítima foi ceifada por conta da ignorância masculina em Israel. Exatamente, Alfredo. É triste, é muito triste. O monstro fez uma besteira. Uma besteira? Uma besteira? Você destruiu a vida de uma mulher? A gente não dá para mais a mínima para você. Eu sou a favor da castração, sabe? Para o homem que comete feminicídio. Porque o Alfredo falou. Ele falou a pura da verdade. Agora, Tatã, com aquela cara de... Você viu a cara de arrependimento lá? O cordeiro arrependido. Amanhã já esqueceu. Amanhã já esqueceu do crime. Sai, volta as ruas, o que ele vai fazer? Vai procurar um novo relacionamento. Que tristeza. Que tristeza. Meu pai do céu. Até quando? Até quando? Enfim, muito triste. Mário Verda. Vamos falar do Natal que está chegando. E a Loja G, gente, está impecável. Completa com tudo que você precisa para deixar o seu Natal ainda mais bonito. Seja aí na sua casa ou na sua empresa também. E olha só o que você encontra por lá. Por lá, né? Ponteira de estrela 20 centímetros de R$ 12,99. Gente, por apenas R$ 9,99. Não é nem R$ 10,00. R$ 9,99. Ó, saia para a árvore de Natal de 60 centímetros de R$ 24,99 por apenas R$ 19,99. Tem também guirlanda natalina com boneco de R$ 49,99 por apenas R$ 34,99. Tudo isso e muito mais que você quiser comprar lá na Loja G, você pode parcelar em até 12 vezes sem juros nos cartões. Para quem não sabe ainda onde que fica a Loja G, fica na rua Munir Tomé, 451 no centro. Loja G, a gigante do seu lar. Israel. Obrigado, Mari. Muito bem, vamos de volta para o setor policial. Na hora certa, no lugar certo e no momento perfeito. Foi assim a manhã de dois jovens saudáveis e cheios de energia que levantaram cedinho para pegar o seu acerramento de trabalho e foram roubar. E por sorte, os dois, a polícia militar também acordou nessa mesma vontade. Um acordando para roubar e a polícia vontade de prender. Ao vivo comigo, Alfredo Neto, que tem mais detalhes. Alfredo. É, Israel. Nove horas da manhã, telefone 190 da Polícia Militar tocou com denúncia anônima. Suposto assalto em andamento. Dois homens armados. Polícia Militar, por meio da Rádio Patrulha e Força Tática, foram até o local, em um bar situado na Avenida Antônio Trajano, cruzamento com a Antônio Estevão Leal, acreditando que se tratava de um assalto à mão armada. No local, os policiais encontraram dois homens sentados à mesa, bebendo bebidas alcoólicas e os policiais avistaram. Quando um homem levantou rapidamente, correu para o interior do comércio. Os policiais da Rádio Patrulha fizeram a incursão no local e conseguiram dominar o homem de 24 anos, que estaria armado com um revólver calibre .38, municiado com seis munições. O homem do lado de fora, 35 anos, teria passado a arma de fogo para este 24, que correu para dentro do estabelecimento, segundo o boletim de ocorrência. Para os policiais militares, os dois homens estavam ali, tranquilos, apenas ingerindo bebidas alcoólicas. Os policiais indagaram, disseram que foram chamados no local, porque uma denúncia anônima versava que o local estaria sendo roubado e questionou se os mesmos estariam cometendo esse tipo de crime lá. A dupla teria negado Israel, disse que não estaria cometendo nenhum tipo de assalto e questionado sobre a arma, O rapaz de 24 anos disse que teria pego a arma, porque sexta-feira ele teria ido a uma boate com a namorada, teria sido vítima de um roubo, a qual dois homens moradores do bairro São João teriam roubado dele vários cordões de ouro e o mesmo para se proteger estaria andando armado. Os policiais deram voz de prisão aos dois homens por porte ilegal de arma de fogo, porque os policiais teriam visto o de 35 passar a arma para o de 34, o de 24, e o de 24 teria sido pego com a arma na cintura. Os dois foram levados para a DEPAC, foram autuados sem flagrante, e é claro, crime de porte de arma de fogo, principalmente dessas armas que são de uso permitido, como o remover 38, 32, 22, é fiançável. Assim que pagar a fiança, ambos poderão acompanhar o processo sem liberdade. Após esclarecida a situação, os policiais voltaram a patrulhar a região e fica aí a união da população junto com as forças de segurança, a qual uma denúncia anônima conseguiu a polícia tirar de circulação essa arma de fogo, que só Deus sabe para que seria usada essa arma. Que coisa, hein, Alfredo? Ei, Lara, você acredita? Não, seu policial, essa arma aqui, olha... Aham, tá bom, vai nessa. Obrigado, Alfredo, bom trabalho para você, você volta amanhã com mais notícias do setor policial. Vem para cá porque agora chegou a hora, aquele momento de interagirmos... Exatamente, no Facebook com vocês. Bora saber quem está por lá com a gente, Israel Síndola. Quem, quem, quem? No JP News MS, no Cultura TVC, quem será que está conosco nessa segunda-feira? Opa, cultura está aí. Sueli Fernandes, já a primeiríssima da lista aqui, mandando um bom dia. Um beijo para você, Sueli. O Alexandre Garcia colocou Três Lagos MS hoje, hein, Alexandre? Um abraço para você, que fica diretamente aí do bairro Paranapungá. O Ribamar de Souza, na verdade, mandando bom dia, amigos, diretamente do Macapá, ligadinho aqui nas notícias. Riba, um abraço para você. A Ana Teixeira, o Alexandre já tinha comentado aqui, ó, Paranapungá. Ana Teixeira mandou bom dia, beijo para você, Ana. Leandro Melim, bom dia, bom dia, Leandro. Muito obrigada por estar aqui com a gente, seja bem-vindo, viu? Cíntia Leme, bom dia, meu povo lindo, Mari e aquele prato da felicidade. Aqui em casa, vira carne. Manda aqui, Cíntia, manda aqui para a gente uma marmitinha. Um beijo para você, muito obrigada, viu? Temos mais, diretor? Tem. Tem no JP News. Lá no JP News. A Cleide Silva, bom dia, Mari e Israel, uma ótima semana para todos nós. Ótima semana e abençoada. Para você também. A Mari Lói Ferreira, boa tarde, Mari e Israel. Boa semana a todos. Boa semana a todos, obrigado. Beijo, Mari. Luciano Silva, bom dia. Alguma informação sobre não ter água no bairro Carandá? Estamos sem água. Foi avisado, na verdade, a Companhia de Água e Esgoto emitiu esse alerta para nós. Acabou de chegar, inclusive. Já está sem água aí, né? Mas diz que volto o quanto antes. Odilon Bernardo, bom dia. Bom dia, Bia. Bom dia, Israel e Mari. Bom dia, Bia, Bia. Vicente e Jussara, bom dia. Luciano Silva está com o emoji ali. Bom dia, Ju. Te assustar, pois é. Pode ficar assim, meu amigo. Manda um beijo para a Esther. Hoje é aniversário dela. Ah, Esther. Beijo para você. Feliz aniversário. Que o Papai do Céu te proteja. Te abençoe sempre, viu? Gente, está passando rápido. Essa menina, quando chegou aqui no TVC agora... Nem me faz. Era desse tamanzinho. Nem me faz. Quantos anos que ela está fazendo? Depois manda aqui, Jussara, para a gente. O vovô da Amador, encontrei com ele também no centro. Obrigado. Um abraço para o vovô da Amador. A Jaqueline Kelly Silva. Bom dia, Mari Israel. Manda um abraço aqui para nós do Rancho Suco Já. Suco Já. Olha aí, Jaqueline. Um abraço para você e para toda a galera aí do Rancho Suco Já. Do Rancho. Acabou? Era isso. Muito bem, dona Mari. Segunda-feira, pessoal ainda ressaqueado do fim de semana. É, mas a galera tem aparecido bastante, né? Não, pareceu, mas está aqui, né? Sabe aquele corpo, o corpo ainda sentindo os reflexos, né? Eu sei. Do futebol, da corrida, da agitação, né? Mas eu acho que eles estão mais animados, você sabe por quê? É. Porque tem feriado. Pois é, eu ia falar nisso. Gente, calma, que é só até quinta-feira, tá? Tem mais três dias. Força aí, viu? Acabou de novo. E na semana que vem, em plena quarta-feira, outro feriado. Mais um feriado. Ô, delícia! Hashtag delícia. Isso mesmo. Participe conosco, mandando também no WhatsApp, gente. 992-34-4539. Estou aguardando a sua mensagem, a sua foto, a sua nota de áudio, né? Exatamente. Nosso WhatsApp é para isso, para você interagir conosco. Muito bem. Rápido intervalo. É no próximo bloco. Tem. TBC Emprego. Isso aí. TBC Agora. Atenção! Chegou a Black Friday no Instituto Visão Solidária. São mais de 2 mil modelos de armações com 90% de desconto. E na compra das lentes Powertec 8K, você ganha 50% de desconto no segundo par. Black Friday IVS. Experimente o poder da tecnologia com a Powertec 8K. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Na Rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Confira o regulamento. Uma nova lei acaba de ser aprovada na Assembleia Legislativa. Essa é só uma parte do trabalho dos deputados e se expande por todo o Estado. A atuação da Assembleia está no negócio da Franciele, que abriu as portas graças aos incentivos fiscais e gerou empregos. Está no ensino do Pedro, na valorização do professor Caio e na ronda escolar das escolas. Está no bem-estar do Mariano, que não precisa viajar quilômetros para o seu tratamento. Também está na terra da Cléo, que produz com subsídios da agricultura familiar. Seja na defesa dos direitos de cada cidadão ou na proteção do meio ambiente, o trabalho da Assembleia está nas leis, na fiscalização dos recursos, nas políticas públicas, que impulsionam o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul e transformam a vida da nossa gente. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Estado do Pantanal. Para tudo, para tudo! Quer comprar sapato e ainda pagar barato? Só neste dia 7 tem o DIAB Passalete. As duas lojas Passalete Centro e Shopping com 30% de desconto. Isso mesmo! O preço de etiqueta menos 30%. Uma super promoção para você aproveitar. São mais de 50 mil pares com preços incríveis. Só neste dia 7 tem o DIAB Passalete. Corra porque é por tempo limitado e só enquanto durar o estoque. DIAB Passalete. Nas duas lojas Passalete de Três Lagoas. No Shopping Três Lagoas e no Centro. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher. A beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. Há mais de 20 anos, nossa missão tem sido ir além de apenas abastecer veículos. É abastecer vidas, sonhos e histórias. Desde nosso primeiro posto, evoluímos com você. A cada viagem, a cada parada, a sua confiança é o combustível diário da nossa equipe. Combustível de qualidade, conveniências completas, troca de óleo, lavagem e atendimento especializado. Tudo em nossas unidades 24 horas. Abastecendo confiança e qualidade há mais de 20 anos. Rede de Postos Sete Mares, tudo o que você e seu veículo precisam. É rádio, é TV. É, é, é. É jornal na internet. É, é, é. É conteúdo pra você que vive o MS. É, é, é. Oi pessoal, sabe onde é que eu tô? Aqui na minha casa alheia. E eu tenho certeza que o sonho da casa própria também é seu. Contando com um terreno de 85 metros quadrados, sua área construída chega até 44 metros quadrados. Com dois dormitórios, um banheiro, cozinha, sala de estar e jantar, varanda coberta, vaga de estacionamento e um diferencial muito especial. Pessoas com deficiência, a Leia pensou em um projeto com banheiro adaptado. Sonhou aí? Então corre na Leia, na rua João Carrato, 333 e venha realizar esse sonho. Quem ama, cuida. Por isso nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui. Além de promoções todos os dias, você também pode pedir seu cartão Sete Farma e ter até 5 dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Especial de Natal Lojas G. Visite nossas lojas e faça deste Natal um momento mágico. Ponteira estrela 20 centímetros com glitter de 12,99 por 9,99. Saia para árvore de Natal 60 centímetros de 24,99 por 19,99. Irlanda natalina com boneco 30 centímetros de 44,99 por 34,99. Parcelem até 12 vezes sem juros nos cartões. Especial de Natal Lojas G. A gigante do seu mar. Agora tá na hora. O TVC agora. Tá na hora do TVC Emprego. TVC agora. Muito bem, de volta com o TVC agora. E neste bloco, o TVC Emprego, as ofertas e oportunidades do mercado de trabalho aqui de Três Lagoas. E abrindo já aí o nosso TVC Emprego, auxiliar de serviços gerais. Valor do salário, R$ 1.600. O telefone para contato, onde você vai agendar uma entrevista e também enviar o seu currículo é 67-2104-1631. Vaga exclusiva para homens no período integral. Auxiliar de serviços gerais, R$ 1.600. Tá R$ 1.647? R$ 1.647. R$ 1.647. Desculpa o engano meu aqui. Eu que errei. Tá bom? Vamos falar agora de outro setor que também está contratando e muito, viu gente? Atendente, R$ 1.355. O telefone é apenas para informação, porque esta vaga é exclusiva da Casa do Trabalhador. Tá bom? 67-3929-1938. Atendente de restaurante, R$ 1.355. Casa do Trabalhador, você tem mais informações desta vaga, desse restaurante que está chegando e já fez o maior alvoroço aqui em 3 de agosto. Capitou? Muito bom. Vendedor, gente. Olha, o que tem de vagas para vendedor é impressionante. E já começam as contratações temporárias. Então, meu amigo, se você está aí parado, não dê bobeira não. Vendedor está em alta. Valor do salário, R$ 1.900,6799-204-3244. Comissão Experiência Comprovada. R$ 1.900,00 o valor do salário, R$ 1.900,6799-204-3244. Essa e outras vagas já estarão liberadas em nosso portal daqui a pouco. Então, confira lá as ofertas do mercado de trabalho aqui de 3 de agosto. Vem comigo, Bruno. Gente, quando eu falo vagas de vendedor, porque realmente já está assim, hoje, quando foi fechar a lauda, né? Já tinha um monte de vagas para vendedor. Na quarta-feira, eu volto a postar mais vagas para vendedor do centro, na região central, do shopping, das indústrias. Enfim, está precisando para este trabalhador. Mário Verdano. Olha só, gente, com a Claro, vocês se conectam mais com o que amam. É isso mesmo. E, ó, acelere a sua banda larga para se conectar ainda mais com seus filmes favoritos, séries, novelas, shows, jogos, redes sociais e muito mais. É muito mais velocidade para você se conectar com aquele desafio de passar de fase num game novo. Se conectar com aquela receita do almoço de domingo, com a playlist do jantar com seus amigos, com o seu time do coração, se conectar com a viagem dos seus sonhos e tudo mais que você quiser. Então, aproveita essa oferta, olha só, você vai assinar a Claro Fibra de 350 MB e vai levar 500 MB, mais Globoplay incluso, por apenas R$ 49,90 por mês. Exatamente no multi, que é nos seis primeiros meses. Você gostou, né? É uma ótima oportunidade. Então, pegue o seu telefone e ligue agora mesmo para o 0800-720-1234 ou vá até uma loja Claro. E, claro, né, que você pode acessar também claro.com.br. Claro, você merece o novo consulte de condições de aquisição. Israel. A Escola SESI de Três Lagoas está com as matrículas abertas para o ano letivo de 2025, inclusive com bolsas até 100% de gratuidade. Confira. Israel, a nossa gratuidade regimental, ela é destinada para alunos que estão em um patamar socioeconômico mais baixo, né? A gente chama de alunos de baixa renda. Hoje, nós temos 150 vagas e a preferência, ela é primeiro para aqueles que já são nossos bolsistas, né? Então, quem tiver interesse de fora pode estar vindo, sim, pode estar pegando informação e fazendo a ficha de inscrição na secretaria que entram na fila na questão de preferência. Lembrando que a preferência é primeiro para quem vem da indústria, dependente da indústria, e de escola pública, né? E aí vai elevando os critérios aí no decorrer do processo seletivo. Agora, Messias, gostaria que você falasse um pouco dessa grade da escola SESI que faz esse diferencial na vida dessas crianças. A escola SESI, ela é... eu sou... é difícil de falar, né? Porque é algo que mexe bastante com a gente, mas é uma escola que hoje é a maior escola particular privada da região. Nós temos aí com 935 alunos, né? Então, nós temos desde o infantil até o terceiro ano do ensino médio, né? Temos excelentes aprovações de vestibulares e concursos públicos, né? Para universidades. Hoje, nós contamos até o quinto aninho com a possibilidade de contraturno, então a escola pode... a criança pode ficar até o integral aqui conosco, né? E nós temos diversos... como é que eu posso dizer... atrativos, né? Pedagógicos mesmo, como iniciação científica muito forte, robótica, né? No nosso contraturno, nós temos até psicomotricidade, esportes, vôlei, futebol, piscina, né? Então, é... é um hall, é um leque muito... muito... muito robusto, né? Acho que vale a pena vir conhecer. A gente acompanha o SESI longos anos, a gente vê a estrutura que a escola tem, porque é uma escola que já prepara, inclusive, o aluno querer incentivar e ir para a indústria, né? Trabalhar e, justamente, é uma mão de obra tão precária aqui em Três Lagoas. Esse é o diferencial, mas também é ligado ao ensino da robótica, como você mesmo disse, e também do esporte, ou seja, os pais podem vir aqui conhecer mais sobre o SESI. Ah, com certeza, com certeza. A gente... né? A robótica, ela é algo que potencializa muito o ensino hoje, né? Dos nossos jovens, né? Principalmente na autonomia deles e na própria... na própria segurança e traçarem para eles o plano de vida, né? Mas, além da... da robótica, além da iniciação científica, do esporte, nós também temos uma veia muito forte no empreendedorismo. Que, inclusive, amanhã, na parte da manhã, vai acontecer a nossa feirinha do JEP, que é onde os nossos aluninhos, né? Constrói uma feira onde eles vão negociar os produtos que eles montaram, que eles organizaram, precificaram, cuidaram de custos e tal. Então, fica aí o convite também. Ou seja, é uma escola, realmente, que busca acolher essa criança, tanto do lado da educação, mas também do empreendedorismo, e incentivar ela aos conhecimentos da robótica e do esporte. Ah, sem dúvida, sem dúvida. A gente trabalha para que o desenvolvimento que esses jovens tenham sejam completos, né? Então, tanto do corpo, do esporte, como da mente, como da... como pessoa, né? Até o nosso propósito é formar cidadãos com capacidade de realização. Que eles sejam capazes de realizar e agentes transformadores do meio onde eles estão. E agora, com essa oportunidade dos alunos de baixa renda poder também ter essa oportunidade com essas bolsas, gostaria que se fizesse o convite, então, para os pais viesse aqui tentar, pelo menos, concorrer a uma dessas bolsas. Então, convidamos, né, a todos os pais, né, que tenham interesse em vir e estar trazendo. Tragam seus filhos também para conhecer a escola, para conhecer a nossa proposta pedagógica. A escola do SESI hoje é uma escola de altíssimo nível, de altíssimo nível mesmo. E a gente espera vocês aqui. Muito bem, é... o 2025 está chegando e é hora dos pais já começarem a se preocupar aí com as matrículas. E o SESI vem aí mostrando esse diferencial. E a sede do Grupo RCN aqui em Três Lagoas recebeu uma visita muito especial. Alunos do Ensino Fundamental da Escola Municipal Professor Elson Lott e Rigo estiveram aqui conhecendo os estúdios das Rádios Cultura, FM e Band FM. Ao todo, 20 estudantes entre 6 e 8 anos, acompanhados por 3 professores, puderam conhecer de perto as estruturas da rádio e até participaram ao vivo de um bate-papo com os locutores. O Encantados com o Mundo da Comunicação, os estudantes e professores também estiveram aqui nos estúdios da TVC, do rádio para a televisão. Como é produzida a reportagem, como ela chega até a TV da sua casa. Eles tiveram a oportunidade de conversar com os jornalistas do Grupo RCN, tirar dúvidas, claro, e curiosidades. Vale destacar que esse grupo de alunos desenvolve um projeto do Jornal Impresso lá na escola. E aqui eles tiveram acesso ao nosso jornal impresso, que é o Jornal do Povo, que circula aos sábados em Três Lagoas. Muito bem, você viu lá, né, eu recebendo o carinho dessas crianças. Foi muito legal, na sexta-feira eles estiveram aqui com a gente, viu? Muito bem. Volta pra cá, diretor. A magia do Natal chegou à parte de Três Lagoas com a campanha Faça uma Criança Feliz, uma iniciativa que promete levar alegria e carinho para 262 crianças e jovens com necessidades especiais. Confira. Desde o dia 30 de outubro, a associação está arrecadando presentes para tornar o Natal dessas crianças ainda mais especial e o grande dia, o dia da entrega dos presentes, já tem data marcada, 10 de dezembro. Muitas dessas crianças esperam o ano inteiro para escrever as suas cartinhas, onde depositam sonhos e desejos que vão além do material. Rodrigo Andrade Pereira é coordenador pedagógico e pai de aluno que estuda na PAI e explica como funciona a campanha. Já é uma tradição aqui na PAI, né, essa campanha que a gente faz, né, de angariar esses brinquedos para as crianças, né, de procurar os padrinhos, né, para essas crianças. E a gente distribui essas cartas, já tem muitas cartinhas, a gente já distribuiu várias cartinhas, já tem várias pessoas já interessadas em ser padrinhos dessas crianças, né. E depois nós vamos fazer um evento aqui no dia 10, onde o Papai Noel vai vir aqui, né, e ele vai distribuir esses presentes para as crianças. E a gente vai tentar ver o, atender o máximo de pedidos que eles fizeram nas cartinhas deles, né. Eles estão muito animados com isso. Às vezes um pequeno presente como esse, uma boneca, não faz tanta diferença para quem está nos acompanhando, mas para esses alunos da PAI faz toda a diferença. E se você quiser contribuir, colaborar, doar algum brinquedo para essas crianças, basta entrar em contato com a PAI, pegar uma cartinha dessa daqui e apadrinhar um desses alunos. Quem quiser é só procurar aqui a PAI, né, procurar a gente aqui, a gente distribui essas cartinhas e as pessoas vão trazendo os presentes para cá. Se quiser, sejam bem-vindos aqui. A campanha Faça Uma Criança Feliz tem um impacto enorme na autoestima deles e fortalece o vínculo com a comunidade. Olha, muitas crianças nossas são crianças bem carentes, né. Para muitos vão ser o único presente que eles vão ganhar, né. Isso é de uma importância fora de série, porque vai fazer a felicidade deles, né. É um momento único que eles vão ter para poder ganhar esse presente. Às vezes vai ser o único presente que eles vão ganhar no ano, né. E fazer a felicidade deles não tem preço, né. Então eu acho que esse momento é de suma importância e quem tiver esse desejo no coração, nós vamos agradecer de coração. Para essas crianças e jovens, a espera pelo presente é uma mistura de expectativa e esperança. O Vitor tem nove anos e tem na ponta da língua o que quer ganhar de presente. Um superlúcio, um carrinho de maturias e uma blusa. Você quer ganhar os três ou um só? Três. Os três? Você gosta dessa época do ano, do Natal, Papai Noel sempre aparece? Sim. Você gosta de estudar aqui na PAI? Sim. Gosta? O que você mais gosta de fazer? Um brincar e estudar. O Carlos quer ganhar uma camiseta personalizada da loja virtual dele. Eu tenho até uma loja de bijuteria, mas é online e eu quero ganhar a camiseta dela. Aos 16 anos, a Nicole também já escolheu o presente que quer ganhar. Uma bolsa rosa e bonita também. Eu estou muito feliz de estar aqui na escola também. Está confiante que vai ganhar o presente? Sim, muito. A bolsa é para quê? Para vir ou para a escola ou para passear também. E você também pode participar e ajudar a realizar o sonho de uma dessas crianças. Para isso, basta ir até a PAI de Três Lagoas, escolher uma cartinha onde os alunos escrevem o que gostariam de ganhar de presente e apadrinhar essa criança. A campanha conta com o apoio de toda a comunidade para transformar o Natal deles em um momento único de felicidade. Se você puder ajudar, faça aí uma criança feliz. No próximo bloco tem TVC na rua. Ei, meu amigo! Olha que a segunda-feira começou difícil aí para um trabalhador, hein? Não saia daí! Uma nova lei acaba de ser aprovada na Assembleia Legislativa. Essa é só uma parte do trabalho dos deputados e se expande por todo o Estado. A atuação da Assembleia está no negócio da Franciele, que abriu as portas graças aos incentivos fiscais e gerou empregos. Está no ensino do Pedro, na valorização do professor Caio e na ronda escolar das escolas. Está no bem-estar do Mariano, que não precisa viajar quilômetros para o seu tratamento. Também está na terra da Cléo, que produz com subsídios da agricultura familiar. Seja na defesa dos direitos de cada cidadão ou na proteção do meio ambiente, o trabalho da Assembleia está nas leis, na fiscalização dos recursos, nas políticas públicas, que impulsionam o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul e transformam a vida da nossa gente. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Estado do Pantanal. O SESC é uma escola que você pode confiar e eu vou te contar o porquê. Porque possui a certificação ISO 9001, que garante o elevado padrão de qualidade. Com o ensino bilingüe e o uso da tecnologia aliada ao ensino-aprendizagem, aqui o seu filho aprende muito mais e desenvolve competências importantes para o futuro. Ah, e o melhor, material didático já está incluso na mensalidade. SESC Três Lagoas Educação Inspira Confiança. É, 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 é rádio, é TV, é, 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 é jornal na internet, é, 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 é conteúdo pra você que vive o MS. Com a Claro você se conecta mais com o que ama. Acelere a sua banda larga para se conectar ainda mais com seus filmes favoritos, séries, novelas, shows, jogos, redes sociais e muito mais. Então aproveite a sua oferta. Assine Claro Fibra 350 Mega e leve 500 Mega mais Globoplay incluso por R$ 49,90 por mês no Multi, nos seis primeiros meses. Ligue para 0800 720 1234. Vá até uma loja ou acesse claro.com.br. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição. Oi, pessoal. Sabe onde é que eu tô? Aqui na minha casa aléia. E eu tenho certeza que o sonho da casa própria também é seu. Contando com um terreno de 85 metros quadrados, sua área construída chega até 44 metros quadrados. Com dois dormitórios, um banheiro, cozinha, sala de estar e jantar, varanda coberta, vaga de estacionamento e um diferencial muito especial. Pessoas com deficiência aléia pensou em um projeto com banheiro adaptado. Sonhou aí? Então corre na aléia, na rua João Carrato 333 e venha realizar esse sonho. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. Vidrobox, 25 anos de dedicação e excelência. Desde 1999, atendendo Três Lagoas, a Vidrobox conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio, oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia, garantindo um padrão de excelência. Na Vidrobox, cada projeto é tratado de forma personalizada, sempre visando atender as necessidades únicas de cada obra, residenciais ou comerciais. Vai construir? Chame a Vidrobox. Vidrobox, para quem leva qualidade a sério. Rua João Carrato, 1040. MS Carp, cumpre e ajude o Hospital Jamor de Campo Grande. Premiação só para a nossa região. Eu sou do bairro Gerdimorcovidel e ganhei o carro no MS Carp. Eu sou do bairro Betaville, em Campo Grande, e ganhei do MS Carp. Eu sou do Jardim Mansur, em Campo Grande, e ganhei no MS Carp. No Super Giro, 20 prêmios de mil reais. No primeiro, sorteio, 10 mil. No segundo, 12 mil. No terceiro, uma moto Honda CG 160. E no quarto, sorteio, um Onix Hatch. Isso mesmo, um Onix Zero Kilômetro. MS Carp, ajude e concorra. Quantos Brasis cabem dentro dos 100 anos da Suzano? Quantos sotaques e culturas? Todos fazem parte de um grande sonho, plantar juntos o futuro. Este futuro floresce a partir das nossas raízes, nossos colaboradores, parceiros, clientes e toda a comunidade. Que nos ajudam a fabricar produtos de origem renovável, presentes na vida de bilhões de pessoas. Com a diversidade e pluralidade desses Brasis, crescemos e plantamos um futuro mais inovador e sustentável. Há mais de 20 anos, nossa missão tem sido ir além de apenas abastecer veículos. É abastecer vidas, sonhos e histórias. Desde nosso primeiro posto, evoluímos com você. A cada viagem, a cada parada, a sua confiança é o combustível diário da nossa equipe. Combustível de qualidade, conveniências completas, troca de óleo, lavagem e atendimento especializado. Tudo em nossas unidades 24 horas. Abastecendo confiança e qualidade há mais de 20 anos. Rede de Pós-Sete Mares, tudo o que você e seu veículo precisam. E o motorista, gente, teve prejuízo com o veículo que conduzia na manhã desta segunda-feira. Ao trafegar pelos cruzamentos das ruas Manuel de Oliveira Gomes e das ruas Marias, lá no bairro Itamaraty, aqui em Três Lagoas. Vejam as imagens. O condutor, William Aparecido Lopes, contou para nós que seguia para o trabalho em seu veículo, quando a picape passou por um buraco na rua, em seguida, em cima da tampa de esgoto. Olha que coisa, gente. A tampa estava levantada e danificou toda a parte da frente do carro. Ele teve que fazer o contorno no cruzamento e não viu que a tampa estava aberta, porque estava coberta pela terra. E ali ele ficou parado, já que danificou o motor do veículo e não poderia funcionar. Eita, que prejuízo, não é mesmo? Bom, ele entrou em contato conosco, inclusive ficou lá neste local, gente, até por volta das 10 horas da manhã. Nós entramos em contato com a prefeitura, a prefeitura falou que era de responsabilidade da Companhia de Água e Esgoto. Já a Companhia de Água e Esgoto, até o momento, ainda não se pronunciou o que fará. Inclui... Inclui... Tratado de Três Lagoas, a Vidrobox é referência em vidros e esquadrias de alumínio, com foco inabalável em produtos de qualidade e tecnologia de ponta. A Vidrobox mantém um padrão de excelência que supera suas expectativas. Cada projeto é tratado de forma personalizada, garantindo que as suas necessidades sejam atendidas com perfeição. Confie na Vidrobox para transformar os seus ambientes com elegância e aquela sofisticação, né, gente? É diferenciado, viu? Passa lá na Vidrobox, fala com os vendedores, eles irão te auxiliar na escolha certa. A Vidrobox fica na Rua João Carrato, número 1040. Passa lá, faça uma visita, leve o seu projeto e descubra por que a Vidrobox é a escolha número 1 em vidros e esquadrias de alumínio. Vidrobox, qualidade e inovação em cada detalhe. Israel. Com uma frota que já ultrapassa os 103 mil veículos, Três Lagoas enfrenta o desafio de administrar um trânsito cada vez mais saturado e perigoso. A quantidade de acidentes preocupa e as autoridades estão mobilizadas com campanhas educativas e a instalação de radares para reduzir as infrações. A reportagem da Ana Cristina Santos. Em Três Lagoas, com uma população de cerca de 141 mil habitantes e uma frota de 103 mil veículos, o trânsito se torna um verdadeiro desafio. Com uma população flutuante de mais de 10 mil pessoas, o fluxo de carros, motos e bicicletas é intenso e frequentemente resulta em acidentes, o que vem se tornando uma preocupação constante para moradores e autoridades. Bom, a gente tem feito um trabalho forte frente a isso. A gente tem uma crescente que constantemente é noticiado ali com base, tanto na Senatran, quanto também do IBGE, de um aumento considerável tanto da população de Três Lagoas como da frota. A nossa frota já supera 100 mil veículos. A gente tem grandes empresas já instaladas em Três Lagoas. Temos novas empresas chegando, como vai ser a expansão ali na região de Inocência, vai ser proximidade de Água Clara. E Três Lagoas é um polo para toda essa costa leste. Então, dependem de muito material de Três Lagoas. Então, esse fluxo acabará vindo para cá. Então, Três Lagoas vira uma referência, já é há anos essa referência na nossa região. Então, vai aumentar o fluxo de pessoas, de veículos na cidade e a gente tem trabalhado forte para isso. O que temos observado é que o maior número de acidentes, de sinistros de trânsito e também de mortes acontecem na Avenida Capitão Olinto Mancini. E aí, a Avenida Capitão Olinto Mancini, a gente sempre diz o quê? É a via melhor pavimentada na cidade. Ela é iluminada 24 horas, todo o perímetro dela tem iluminação. Ela é bem espaçada, boa pavimentação, boa sinalização. Então, não é um erro de engenharia. A gente tem também o trabalho de educação, que é feito constantemente, diariamente, não apenas pelo Departamento de Trânsito. A indústria, o comércio, tem feito também instruções com técnicos de segurança. Nos convidam para fazer, a Polícia Militar faz também um trabalho frente a isso. Enfim, a gente vê que a sociedade está dedicada a isso. Mas a gente tem que alcançar a conscientização daquilo que está no trânsito. Então, essa avenida é um exemplo de que, onde a gente tem uma sinalização, que foi feito o bom trabalho de casa, a boa tarefa está feita ali e, mesmo assim, ocorre acidente e é onde mais ocorre. Além das campanhas de conscientização, a instalação de novos radares também é uma aposta das autoridades para reduzir o número de acidentes. Segundo o diretor de trânsito, esses equipamentos devem contribuir para conter os excessos de velocidade. Em especial, pela localidade de cada radar. Então, ali vai ter espaço que a gente vai receber atleta, que vai receber gestante, que vai receber aluno em projeto social, que vai receber a comunidade local para chegar até a promotoria, defensoria, promotoria, o fórum em si. Então, são localidades que a gente tem um fluxo maior de pessoas e que a gente tem ali, ou tinha até então uma ocorrência considerável de sinistros de trânsito, e alguns lugares também de vítima fatal, né? Teve uma morte por conta do trânsito. Então, a gente acredita, sim, que reduza esses números, em especial nesses locais. Ou seja, a maioria dos acidentes é imprudência mesmo. Isso, a gente entende como imprudência, né? Fazendo um levantamento do que a gente tem de dados, ocorre geralmente em cruzamentos, cruzamentos que são bem sinalizados. Uma das partes, motocicleta, grande das vezes, uma das partes não é habilitada, né? E por imprudência de um deles, né? Porque se você tem um par, alguém tem que parar nessa localidade. Então, uma alta velocidade, uma desatenção, acaba gerando esse tipo de sinistro de trânsito. Outro ponto de atenção são as bicicletas elétricas. Com o aumento do uso desse meio de transporte, muitos acidentes também envolvem esses veículos, que na maioria das vezes, são prolongados por pessoas sem habilitação e desconhecidas das normas de trânsito. A bicicleta elétrica, ela é uma, embora ela não seja de hoje, ela é uma novidade no sentido de termos normas para isso. Então, a gente entende que a movimentação a nível federal, por ser uma novidade, está ainda entendendo qual a melhor forma de legislar, de criar normativa para isso. A gente já tem, na verdade, legislação para a bicicleta elétrica, mas ela está para ter efeito, para ter eficácia, a partir de 2000, no final de 2025. Então, vai finalizar 2025 ainda com esse trabalho, para 2026 a gente iniciar, né? Só que, basicamente, a gente vai ter um cadastro dessas bicicletas com o Detran. Então, a gente também aguarda a movimentação dos Detrans do país para ver se, de fato, conseguirá fazer isso. É uma problemática bem mais complexa, né? Atualmente, Três Lagoas conta com 16 agentes de trânsito. Segundo o diretor, o número tem sido suficiente para fazer esse trabalho de fiscalização que tem sido frequente na cidade. Essa fiscalização ocorre já, diariamente, né? Ela já ocorre e, pelo dinamismo do trânsito, a gente vai acompanhar aquilo que a gente tem de realidade na cidade. Então, quando a gente vê um índice maior de sinistro de trânsito envolvendo um tipo de veículo, a gente vai ter uma fiscalização, vai ter uma atenção maior ali. Mas, claro, primeiramente entender se a engenharia atendeu aquela necessidade, a educação antes faz-se conscientização para depois chegar a essa fiscalização. De fato, o agente de trânsito na via, ele já vai fazer ação punitivo-pedagógica, né? Ele vai notificar, mas você tem um caráter pedagógico também. Mas você tem várias fases até chegar a isso. Quantos agentes vocês estão hoje? Está um número bom para fazer essa fiscalização? Na operação de fiscalização, a gente está trabalhando com 16 agentes, né? Sempre seria bom ter mais, né? Mas é o efetivo que a gente tem atualmente e que é o que a gente tem para poder trabalhar, né? Então, o trabalho que tem sido feito hoje é um trabalho dentro ali das possibilidades, sempre contando, claro, com a conscientização da população. E trânsito de Três Lagoas, né, gente? Que coisa! Ó, a equipe de vigilância sanitária de Três Lagoas começou a fiscalizar clínicas médicas e de beleza e comercializa o famoso chip da beleza. A venda é proibida pela Anvisa. A reportagem de Letícia Guimarães. Perda de peso, aumento da libido, tratamento para menopausa e ganho de massa muscular. Essas eram algumas promessas realizadas pelas clínicas médicas e estéticas que indicavam o implante hormonal conhecido como chip da beleza. A endocrinologista Priscila Scatena pontuou os argumentos utilizados pelos comerciantes do chip. O chip, ele vem numa proposta de melhorar tudo. Se a mulher tem perda da libido, se a mulher está buscando por performance, se a mulher está buscando longevidade, melhora da libido, melhora de composição corporal, tratar fadiga, cansaço. Então, ele vem como uma proposta de transformar a vida dessa mulher. Após uma série de pacientes que relataram efeitos colaterais, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária proibiu em 2024 a venda destes implantes manipulados. De acordo com a endocrinologista, foi realizado um movimento que uniu 35 sociedades médicas contra a banalização da prescrição do medicamento. Quando a gente vai ver estudos de segurança, a gente não tem estudos. São medicamentos todos manipulados, são chips todos manipulados, que você não sabe a procedência, você não tem uma regulamentação, você não tem bula. Nós estávamos recebendo muitos pacientes com muitos problemas e complicações. Lógico que quando você vê na mídia, o chip, a melhora, tudo, se vende o quê? Se vende o melhor. Mas o que a gente via no nosso dia a dia? As complicações e graves, cardiovasculares, hepáticas, neoplasia, entende? Deslipidêmicas, metabólicas. Então, nesse sentido, foi por uma medida de segurança que a Anvisa acatou esse movimento dessas 35 sociedades até terem uma regulamentação e estudos de segurança para os pacientes. Em Três Lagoas, a Agência de Vigilância Sanitária, Mayara Guedes, destacou que as ações de fiscalização contra a venda dos implantes serão inicialmente de caráter educativo. O objetivo é informar as clínicas da cidade sobre a proibição da venda deste tipo de produto, que deverá ser substituído por outros meios de tratamento seguros, eficazes e aprovados. Nós, como Vigilância Sanitária, nosso poder fiscalizatório aqui do local, a gente vai acabar elaborando um ofício de orientação a esses profissionais que, porventura, estavam utilizando, trazendo a resolução que foi pertinente ao caso da sua proibição de uso e entregando também, principalmente, nas farmácias de manipulação, que é o objeto da resolução. Nós já temos conhecimento de algumas clínicas que estavam fazendo uso, até algumas já entraram em contato, perguntando o que fazia, né? Então, a gente já orientou via extra-oficial aí, né? Mas a gente vai estar passando aí a notificação, o ofício, né? Para poder estar orientando cada estabelecimento. Um método parecido, mas totalmente legal, é o implante anticoncepcional, também utilizado pelas clínicas de estética. Porém, muitas pessoas confundem esse medicamento com o chip da beleza e podem acabar comprando um produto errado. A endocrinologista explica as diferenças. O implanon, e isso é importante da gente pontuar, principalmente das pacientes que fazem uso e têm indicação da medicação, é que não afetou em nada, o implanon é um anticoncepcional que é implantado e ele segue todas as recomendações. Ele tem estudos de segurança, ele é regulamentado, você compra na farmácia, ele tem bula, tá? Então, essas pacientes que usam o implanon, que têm indicação do implanon, são pacientes que podem ficar tranquila. O implanon, ele continua em vigência, ele não foi proibido, por quê? Porque ele tem toda a regulamentação e estudo de eficácia e segurança. Uma nova lei acaba de ser aprovada na Assembleia Legislativa. Essa é só uma parte do trabalho dos deputados e se expande por todo o Estado. A atuação da Assembleia está no negócio da Franciele, que abriu as portas graças aos incentivos fiscais e gerou empregos. Está no ensino do Pedro, na valorização do professor Caio e na ronda escolar das escolas. Está no bem-estar do Mariano, que não precisa viajar quilômetros para o seu tratamento. Também está na terra da Cléo, que produz com subsídios da agricultura familiar. Seja na defesa dos direitos de cada cidadão ou na proteção do meio ambiente, o trabalho da Assembleia está nas leis, na fiscalização dos recursos, nas políticas públicas que impulsionam o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul e transformam a vida da nossa gente. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Estado do Pantanal. O SESC é uma escola que você pode confiar e eu vou te contar o porquê. Porque possui a certificação ISO 9001, que garante o elevado padrão de qualidade. Com o ensino bilingue e o uso da tecnologia aliada ao ensino-aprendizagem, aqui o seu filho aprende muito mais e desenvolve competências importantes para o futuro. Ah, e o melhor, material didático já está incluso na mensalidade. SESC Três Lagoas Educação Inspira Confiança. Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. Acelere a sua banda larga para se conectar ainda mais com seus filmes favoritos, séries, novelas, shows, jogos, redes sociais e muito mais. Então aproveite a sua oferta, assine Claro Fibra 350 Mega e leve 500 Mega mais Globoplay incluso, por R$ 49,90 por mês no Multi, nos seis primeiros meses. Ligue para 0800 720 1234. Vá até uma loja ou acesse claro.com.br. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição. MS Carp, compra e ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande. Premiação só para a nossa região. Eu sou do bairro Carquimortovidel e ganhei o carro no MS Carp. Eu sou do bairro Betaville, em Campo Grande, e ganhei do MS Carp. Eu sou do Jardim Mansur, em Campo Grande, e ganhei no MS Carp. No Super Giro, 20 prêmios de mil reais. No primeiro, sorteio, 10 mil. No segundo, 12 mil. No terceiro, uma moto Honda CG 160. E no quarto, sorteio, um Onix hatch. Isso mesmo, um Onix zero quilômetro. MS Carp, ajude e concorra. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui. Além de promoções todos os dias, você também pode pedir seu cartão Sete Farma e ter até cinco dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Quantos Brasis cabem dentro dos 100 anos da Suzano? Quantos sotaques e culturas, todos fazem parte de um grande sonho, plantar juntos o futuro. Este futuro floresce a partir das nossas raízes, nossos colaboradores, parceiros, clientes e toda a comunidade. Que nos ajudam a fabricar produtos de origem renovável, presentes na vida de bilhões de pessoas. Com a diversidade e pluralidade desses Brasis, crescemos e plantamos um futuro mais inovador e sustentável. Há mais de 20 anos, nossa missão tem sido ir além de apenas abastecer veículos. É abastecer vidas, sonhos e histórias. Desde nosso primeiro posto, evoluímos com você. A cada viagem, a cada parada, a sua confiança é o combustível diário da nossa equipe. Combustível de qualidade, conveniências completas, troca de óleo, lavagem e atendimento especializado. Tudo em nossas unidades 24 horas. Abastecendo confiança e qualidade há mais de 20 anos. Rede de Pós-Sete Mares, tudo que você e seu veículo precisam. De volta com o TVC Agora. Muito bem. E vamos com o 992-34-439. Olha, vamos de WhatsApp. WhatsApp. Saber quem mandou mensagem pra gente nessa segunda-feira. Olha, ó, lê essa mensagem. Ai, que não dá pra ler aqui, ó. Mas a Cíntia mandou pra você, Israel. O que você diz desse prato da felicidade? Manga. Ô, Cíntia, eu amo manga. Dog e manga. Amo. Ó da onde que ela tirou. Então, o dog e a manga. A expressão... Gente, olha, esse Israel tá que tá hoje, nessa segunda-feira. Só porque tem feriado. Mentirinha. Mas, Cíntia, olha, sempre que você vê uma manguinha por aí, você me chama. Eu vi. Porque eu adoro manga, gente. Eu amo manga. Uma delícia, né? Uma delícia. Bora de mais WhatsApp. Ó. Olha esse aqui, ó. Você tá sentindo esse cheiro? De arroz, feijão. Tem banana aqui também, um tomatinho. É tudo que eu preciso. Exatamente. Eliane mandou aqui pra gente, viu? Eliane, olha. Me dê, papai. Que fome eu estou. Não falo mais nada. E próximo, ela mandou uma selfie assistindo a gente, Israel. Olha ela aqui. Um abraço pra você, Eliane. Ela que tava lá, na nossa grande final da Casa dos Sonhos. abracei ela, conversei com ela. Eu também. Eu também. Beijo pra você, Eliane. Muito obrigada. Beijo. E agora? E agora? O Célio. O Célio Oliveira está assistindo a gente. E aí, Célio? E também mandou aqui, ó, uma selfie assistindo o TVC agora. Muito bem. Um abraço pra você, viu? Célio, muito obrigada pelo carinho. Seja bem-vindo por aqui. Obrigada. Agora tem um aniversariante muito especial. É? Que tá completando nove aninhos. Tudo isso. Você acredita? Olha que foto linda da Esther. Um beijo, minha princesa. Muito obrigada pelo carinho. Nove anos já? Nove anos, Israel. Você acredita? Se nós já estamos assim, imagina papai e mamãe. Eu já tô assim, ó, quebrado já, ó. E tem mais fotinho aqui que a mamãe mandou. Olha como ela era tão pequenininha. Ela já esteve com a gente. Ano passado. Aqui numa promoção do Dia das Crianças. Aqui participando também com a gente. E ela aqui trouxe um presente também pro Israel. Então um beijo pra vocês, Esther. Feliz aniversário. Que papai e do céu abençoe esse novo ciclo, tá bom? E é isso. Tem Facebook, tá? Tem mais Facebook? Vamos Facebook rapidão. Já tá no nosso horário. Já tá encerrando isso. Bora então de Facebook. Mas dá tempo ainda de falar as mensagens do pessoal do Facebook. Aqui, ó. JP News. Lucimar. É, Lucimar. Bom dia. Eu amo a energia positiva que vocês passam todos os dias. Muito obrigada, Lucimar. Beijo. Beijo pra você. O Cairão, bom dia, Mari. Bom dia, Israel. E Mari, eu amo a energia positiva de vocês que mandam todo dia o programa. De vez em quando tem pegadinhas do Israel. É sempre, né, Cairão? Sempre o Israel faz isso. Aí a Josi... O Josieri. Olá, bom dia, meus queridos. Uma ótima semana abençoada. Que Deus dê a me bênção. Todas as nossas cidades lindas. Ô, saudade de Três Lagoas. O Josieri, você sabe... Você sabe que é internacional, né? Ele tá lá com os pounds no bolso. Josieri, um abraço pra você, viu? O João Eurico Rodão de Souza. O que adianta fazer isso? Essas blitzes tem que pegar para vigiar o trânsito, ficar na sombra e no celular. Ó, palpite do João Eurico aqui. Muito obrigada, João. O Cairão vai estar almoçando, assistindo a gente. Já mandamos uma boa semana pra ele. Amém. Boa semana pra você também, Cairão. Que Deus abençoe o nosso próximo feriado com saúde e paz. Amém, Lucimar. Muito obrigada. Muito bem. Obrigado. Um beijo pra vocês que interagiram, que tiraram um minutinho, né, Israel, pra comentar na nossa live, pra mandar aqui também mensagem no nosso WhatsApp. Você que tá chegando por aqui hoje, nessa segunda-feira, seja muito bem-vindo e muito obrigada. Gente, o TVC Agora fica por aqui, pra você que tá vindo ao vivo, ó, beijão. Beijo pra você. Pra você que tá na reprise, beijão. Beijo pra você também. Terça-feira estaremos de volta, valeu? Se Deus quiser. Valeu, amigo. Até amanhã. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.